Eu pensei que você seria o melhor pra mim Eu estava enganado que você, eu me iludi com o seu jeito de amar Fiquei logo envolvido, fez bagunça na minha vida Eu sofri demais contigo, não adianta dizer que se arrependeu Porque agora é tarde, agora quem não quer sou eu Foi pouco vale dançar, mantendo atrás da fera Se você quer dançar, arrume uma paquera O céu tá estrelado, o dia está lindo A noite é uma criança, com um chute sorrindo A tatinha tá no baile, estando e divertindo Ao som do atabaque, geral vai gritar comigo Eu sei que o baile vai rolar, e tem que a da javera Se você quer dançar, arrume uma paquera Eu sei que o baile vai rolar, e tem que a da javera Se você for dançar, arrume uma paquera Eu sei que o baile vai rolar, e tem que a da javera